E aqui gente, vou dar um susto nele. Ai Niki! Está aqui o pé. Deu susto em você hoje. Estamos com uma dificuldade aqui com relação ao Niki gente, pois o Niki ainda não decorou o caminho de volta para casa. Isso mesmo, ele ainda não decorou o caminho de volta, então quando ele volta com a Rafaelle, ok, porque os dois voltam juntos, saem no mesmo horário e voltam juntos, né? E quando ele sai num horário diferente da Rafaelle, aí nós temos que vir buscar ele. Por causa que ele ainda não decorou o caminho de volta, né? Ou você decorou? Você sabe ir embora sozinho para casa? Sabe? Eu quero ficar reto. Eu só sabia reto. É, dá para ver que ele não sabe ainda voltar para casa. Menina, nós íamos no mercado. Íamos, por que nós íamos? Porque eu esqueci a carteira aqui em casa, então nós voltamos aqui em casa e o Niki daqui a pouco tem um gode, gente. Então a gente tinha que voltar para casa de qualquer jeito. Então eu vou esperar o Niki sair para a gente ir fazer compra, né amor? Quando é que você não esquece a carteira, né Rony? Ah, pelo menos eu esqueci aqui em casa, né? Não esqueci na rua, por exemplo. É, ainda bem. E hoje vai ter cachorro quente na janta, porque hoje aqui no Japão é sexta-feira, a Lenara já está feriado. E eu não gosto de cozinhar na sexta. E eu não estou de feriado ainda, porque eu tenho que trabalhar ainda hoje, tá? Então ainda o meu feriado ainda não começou, tá? A Lenara passou no mercado brasileiro, comprou salsicha, estava na promoção, amor? Estava R$790, para que dizer? R$790 na promoção, tá? Então eu espero o Niki sair para a gente poder ir fazer compra da escola. A vontade dele. A preguiça dele. Olha lá. Ficou muito cansado. Muito cansado, muita lição. Oh, veio com força a lição, hein Rony? Vai, lição para o feriado. Olha lá. Olha, ia de matemática já, hein? Olha. Vai no banco ali, vou no banco do correio, depois vou do outro lado da rua, num outro banco que eu tenho conta. Então eu tenho que tirar dinheiro de um banco e passar para outro banco. Vocês entenderam, né, gente? Seria muito mais fácil se tivesse um Pix, né? Mas aqui no Japão não tem Pix, tá? Essa tecnologia é exclusiva do Brasil. E aqui não tem Pix, gente. Então vamos comigo lá, vou rapidinho, até vou de bicicleta, gente. E vocês vão comigo. Hoje é bem nublado hoje, mas está gostoso. As temperaturas estão aumentando, gente. Também estamos na primavera, né? Mas a noitezinha e no começo do dia, assim, sabe? De manhã bem cedinho, está bem friozinho ainda. Está tipo uns 13 graus, mais ou menos. Então a gente não descartou o uso de blusa aqui no Japão, não. Inclusive estou de blusa, né? Está bem fresquinho. Mas daria para ficar com uma camiseta. Mas eu estou de blusa. Vocês entenderam, né, gente? A primavera, as flores da primavera, as cores da primavera. Muito lindo, gente. É a estação mais linda do ano depois do outono. O outono é muito lindo que no Japão. Então eu vou no banco ali da esquina ali, que é o banco do correio. Ali na esquina é o banco central. Banco central não. É o correio central. Mas o correio também é banco. Vocês entenderam, né, gente? Então eu tiro o dinheiro do correio e vou para o outro banco que eu tenho conta depositada. Então vamos lá comigo. 5 minutos, nós já fizemos tudo. Magrela aqui. Magrela quebrou um galho. Aqui, ó. Rapidinho nós já chegamos. Já na esquina de casa também, né, gente? Pelo amor de Deus. Vim de carro aí, fim de carreira. Rafa aí, daqui a pouco está saindo. Como é que eu trombo com ela aqui? As criancinhas voltando da escola. Vai abrir para nós passar. Abriu. Abriu, 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 abriu. Chegando aqui. Estacionar a Magrela. O cantinho aqui, ó. Então, família. Acabei de sair ali do correio. Tirei 20 mil ienes. Mais ou menos hoje, gente. Uns 660 reais. 650 reais, mais ou menos. E eu vou depositar em uma outra conta onde vai cair uma conta. Entenderam? E o banco aí na frente já. Rapidinho. Olha o seu viesse de carro. Olha aí, ó. O trânsito aí, gente. Está vendo? Seu viesse de carro. Olha, ó. Tudo parado, ó. Olha, ó. A gente economiza tempo aí, ó. E faz exercício ainda. Fica a Magrela aqui, ó. Aqui, ó, gente. Esse Denishio Shinkin Bank. Aqui, ó. Que beleza. Ninguém. A gente estamos aqui já no mercado. Família reunida, né? Assim, não está completa, né? Porque o Nick ainda está na God. A Rafa, ele chegou da escola. Você pegou a sacola? Aproveitei para juntar os papelão que nós tínhamos lá, gente. Vou jogar papelão. Olha o que sai aqui do mercado. Tem uma sacolinha minha? A minha branquinha que eu gosto não está aqui, né? Eu vou levar duas. Essa é vermelha aqui, ó. Essa cola não pode faltar, gente. Para não ter que cobrar de nós essa cola, né, gente? Mercado lotado. Como sempre, né? Acho que a gente tem tanta propaganda que eu faço aqui do Felna. Olha o que aconteceu. Olha, olha, olha. Lotado. Minara já está na frente. Olha, tem uma bananinha. Só peguei duas sacolas, amor. Duas eu acho que dá, né? Bananinha. Não, porque essa sacola é rasinha, né? Não cabe muito, né? Aqui, bota o bananinha. Então, vou levar oito bananas. Nós achamos uma segunda promoção, gente. Essa está com 20%, mas achamos outro pacotinho de 30%. Aqui está saindo 25 ienes. A grama, tá? Então, o pacotinho mais ou menos dá 165 ienes. Continuando a compra. Não sei o que a Lenara precisa comprar. Eu só sei do pão de cachorro quente. Você quer um deles, não? Natô? Ah, não. Obrigado, hein? Vamos levar um. Isso aqui é Natô, tá? Olha que baratinha esse aqui, ó. 20% de escoto, com três, ó. Bora levar um pra você comer? Nem pra fazer vídeo. Já fiz um vídeo Natô. Não quero comer mais Natô, não, gente. Meu Deus do céu. Ó, isso aqui até como, viu, gente? Isso aqui vai na salada, ó. Olha aí, ó. Delícia, gostoso. Vamos aqui. Queijinho. Nossa, queijo é desse lado, nunca vi. E isso aqui? Hum. O Sakana Bar. Deve ser uma delícia isso aqui, gente. Olha. Hum. Só aqui não, né? Como é que, gente? Canico, 20% de escoto, né? Ó, limoninho. Mas nada dessas coisas a gente come, gente. Nikuman. Esse eu gosto, esse eu gosto, mano. Vem com os Nikuman. Cinco por 300, então, Rony. Leva um, então. Ah, é, Rony? Esse chá de pêssego aqui, com 50% de desconto, tá? Um segredo pra vocês. A Lenara não gosta de pêssego, gente. Nem pêssego, nem maçã. Ela não gosta. Bom que sobra mais pra nós, né? E aproveitar pra pegar um café também, tá? Cafézinho com leite, tá, gente? Aproveita de 7 ienes. É que não dá pra ser perfeita esse chão. Não dá pra ganhar todas, né, gente? Ah, pegar um iogurtezinho. Não pegou o suco de maçã, não? Não peguei, amor. Pera aí que não vai pegar. Eu tô vendo iogurte aqui, ó, gente. É, esse aqui. Iogurte tá pra emagrecer aqui, tá vendo? Pouca caloria que você tá no entanto. Nem lá que tá escrito aqui. Aqui, ó. Esse o quê? Non-fed iogurte. Ah, o nome é iogurte, tá falando? É, iogurte que não engorda, tá? E a gente tá em processo de emagrecer. A gente que, amor, hein? É com aquele bolso de chocolate. Ah, mas eu não tô comendo muito aquele bolso lá, não, viu? Ah, quem tá comendo é eu. É um negócio de uva. Iogurte de uva. Bom, eu acho que é isso. Família, eu tenho uma promoção aqui, comprando esse bolinho. Dois bolinhos, sai por 500, amor. Um, 287. Dois por 500. Então, se pegar dois na promoção, então vai ficar bem mais barato, né? Vamos levar dois, então. Que isso. Dois bolinhos desse aqui de morango, tá? Então, um, 277, dois por 500. Ele tem o desconto de 20% ainda, né, gente? Continuando a compra aqui, tá? Isso aí não estava nos planos. É tão bom. É tão bom mesmo. Tão bom que vem pouco aqui, ó. 97 de ano. Dá duas colheres isso aqui, viu? Esse é bom, né? Eu já comi uma vez. Esse aqui tem carácia bom. Lembra? De banana com chocolate. É, esse é bom. Eu não posso nem mostrar tudo. É aquela que é. Já foi nos pãos de cachorro quente, garantia, porque é os últimos, né? Olha só. Não tem mais. Um pãozinho com manteiga aqui, gente. Muito bom pra tomar no café da manhã, gente. Vem com manteiga dentro, tá, gente? Igual na foto aqui, ó. Ainda tá com 20%. Chique no mercado. O mercado vende a carninha de sukiá, tá, gente? Quem não sabe, essa carninha de porco aqui, bem fatiadinha, assim, bem fininha, eles vendem já prontinho, já em bandejinha, assim, ó. Tá vendo? Três minutos no micro-ondas, ó. Ó. Bem prático, né? Você que é solteiro? Mas não vale muito a pena, não, porque vem muito pouco, né? Tem uns 10 pacotes aí. Melhor comer lá, né? Melhor comer lá mesmo. Quase que não deu tempo. Pergunta pra Rafa. A última grãozinha que tinha, deu duas chicas pra fazer o bolo. Foi na cota. Foi. Então tá bom. Farinha comprar. Ah, não tem ninguém, né? Já boca aí, já. Família total aqui que nós gastamos aqui no Ferna hoje, tá, gente? Não compramos muitas coisas. Vendo em casa, eu vou mostrar tudo pra vocês, gente. Gastamos 3.105, tá? Algumas coisas com... Ah, deixa eu mostrar o bolo pra vocês, que eu falei que tava com desconto. Então, dois pedaços de bolo, gente, saiu por 200 ienes cada um, tá? Agora, até achar o bolo aqui, gente. Saiu por 200 ienes cada pedaço de bolo. Mas bastante coisa com desconto, ó. 20, 20, 50, 20. Além do cartão que dá 3% de desconto, tá, gente? Família, bora jogar o papelão. Então, aqui que nós jogamos o papelão. E é bem prático, pois isso aqui é uma estação de reciclagem. Então, fica aí 24 horas. Você pode vir 3 horas da manhã e jogar esse papelão e sossegadinho. Mas não são todas as coisas que você pode jogar ali. Vamos comigo, que eu vou mostrar pra vocês. Toma, rapaz, pega um aí. Mas você quer jogar tudo? É muito? Pega um pouco, vai, vamos. Esse aqui é dan-boro. Dan-boro. Gente, então, papelão em japonês é dan-boro, tá? Joga tudo aqui, mostra aqui, Renato. Tá, então aqui é só papelão, tá, gente? Tá, e a gente procura deixar o papelão assim, ó. Dobrado. Tá, dobradinho. É, aquilo ali, ó, é errado. É, jogar a caixa montada ainda, né? Então, você vê que tá tudo desmontado as caixinhas. Então, aqui é papelão. Aqui, gente, pela fotinho, mesmo não entendendo o que tá escrito, se você olhar pelas imagens, dá pra você saber o que é. Então, o que pode, tá, gente? Aqui, ó, pode colocar roupa. Tá vendo? Sapato, toalha, tá? Roupas de baixo. Então, pelas fotinhos dá pra você ver o que você pode jogar. Aqui, gente, não pode. Roupa molhada, é, colchonete, futon, tá? Então, essas coisas não podem jogar aqui. Então, dá pra você ver aqui, gente, ó. Tem roupa, ó, bastante roupa. Ó, sapato. Tá vendo? Aqui tem mais roupa também, ó. Aqui do lado de fora, gente, bastante roupa usada. Então, eu creio, eu não sei o fim que eles dão pra essas roupas. Mas, eu creio que tem muita gente que vem aqui e caça alguma coisa pra pegar, gente. Certeza, tá, gente? Certeza. Então, aqui você joga a roupa. Aqui, gente, é revista, tá? Então, o cidadão que jogou essa caixa de papelão aqui, tá errado, tá vendo aqui, ó. Então, esse aqui... Mas, tem livro. Tem livro e revista desse lado aqui. Desse lado aqui, gente, é só jornal, tá? Só jornal. Será que não é um pacote com dinheiro ali? Não, Renan. Meu Deus. Não viaja, não merece. Desse lado aqui, é só jornal. E ali, é uma lavanderia, gente. 24 horas, tá? Que no inverno, é muito utilizado. Pois, no inverno, é um seca-roupa, tá, gente? E eu creio que no verão, o movimento é bem menor. Porque, pra secar a roupa, ele é muito mais rápido, né, gente? Só colocar lá fora. Só colocar lá fora. Bora pra casa agora. Chegando aqui em casa, vamos mostrar a compra pra vocês aqui. Não foi muita coisa, gente. Vai ser rápido, gente. Esse bolo sai barato, tá, gente? Porque sai por 200 ienes cada caixinha dessa. Ou seja, riaco em cada pedaço de bolo. Porque é uma delícia esse bolo. Pra cada rafa aí. Mas você cumpriu, cadê o negócio que você cumpriu ali? De banana com chocolate. Então, esses dois pedacinhos de bolo, tá? A Renan quis comprar esse nikuman, gente. O que é esse nikuman? É uma espécie... Fala aí, Nela. É um bolinho de carne. Massa levinha. É um bolinho de arroz. Aqui, ó. De carne. Cozido a vapor. De carne de porco. Só que você não... Você cozinha a vaporzinho? Não, porque já vem cozido, né? Já cozido, já. E o que você faz? Só colocando prontas? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pode ser fazer assim, tá vendo? Aqui, olha aqui, olha aqui. Chique, meu último. É. Vamos lá. Iogurte. Esse iogurte pra nós, né? Iogurte pras crianças. Café. Com leite. Leite e o chá de pêssego, gente. Que é uma delícia o chá de pêssego, tá, gente? A Alinara sempre tem... Sempre pega, né? Esse aqui é o creme de leite aqui do Japão, tá, gente? Ele é bem ralinho, tá? A Alinara sempre compra dois. Então é bom ter em casa, fazer um estrogonofe, dar um doce. Essa aqui é a farinha que a Alinara usa, tá? Todos os bores que a Alinara faz é com essa farinha. A Alinara pegou dois pacotes. Essa batatinha frita, tá? Pacotinho pequeno, gente. 450 gramas, mas tava na promoção, então a gente aproveitou pra pegar. Nunca comei dessa batata, primeira vez. Então vamos testar essa batata pra ver se é boa. Ali, outro leite, então... Já falei pra vocês. Pãozinho com manteiga, o lugar do pão é ali. Vamos fazer o cachorro quente de hoje. Tá aqui, ó. Salsicha. Pão de cachorro quente, tá? Bananinha. Tá aqui as duas bananinhas. E a Alinara pegou uma maionese. E a batata. Essa que é a culpa de hoje aqui. Batata não, cebola. A gente tá cozinhando as salsichas, mas infelizmente não vou ter como mostrar pra vocês. Nós jantamos, cachorro quente vai ficar maravilhoso. Por conta que, gente, eu ainda trabalho hoje, né, gente? É dia de branco, tá? E como eu não tenho um editor profissional ainda, tá, gente? Eu mesmo que tenho que editar o vídeo. Então vai ficar muito corrido se eu filmar nós jantando. Em seguida, logo vou ter que sair pro serviço. E eu tenho que deixar esse vídeo editado pra vocês, tá, gente? Que 10 horas eu vou estar colocando esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se chegaram até aqui, deixa o like. Se inscreva no canal. E vem fazer parte da nossa família. Até o próximo vídeo. E... Até o próximo vídeo.